Meu nome é Aziz, eu sou cofundador do Orgânico Solidário, uma iniciativa que nasceu em meio à pandemia para ressignificar a forma como nós brasileiros estamos lidando com doação e distribuição de comida. Se a gente não agir no agora, pode esquecer qualquer projeção de futuro. A gente precisa, a primeira coisa, é resgatar a dignidade dessas famílias. Segundo ponto fundamental, comida saudável é a principal plataforma de educação. Se a gente resgatar a pauta de nutrição e de agroecologia nesses lugares, quando eu falo desses lugares são favelas e periferias, a gente tem uma perspectiva de geração de emprego, geração de renda e geração de alimento. Agricultura familiar é vida, agricultura familiar é o berço do equilíbrio do nosso planeta. A gente precisa, junto com a iFood, resgatar pilares fundamentais para construir a sociedade do amanhã no agora. Obrigado.